Estamos aqui na noite desta sexta-feira, dia 11 de junho de 2021, véspera de dia dos namorados aqui na central de polícia de Arapiraca-Alagoas, onde o homem foi detido por lei Maria da Penha. Informação de que o acusado que reside na cana-ficha do Cipriano, Zona Rodirato Oceano, chegou com síndrome de Ibiraguês na sua residência e começou a quebrar tudo. E espancou a esposa, a esposa saiu caladinha, foi para a sede da guarda municipal, foi da parte, foi quando a guarda chegou e localizou o acusado. Com ele foi encontrado uma faca e um facão. Segundo ela falou, que ele disse que ia arrancar os olhos dela na frente do filho. E ela falou que essa não é a primeira vez que apanha dele. E hoje não aguentou e foi o jeito da parte. E ele foi trazendo aqui para a central para fazer os procedimentos.